E aí, tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá então, olha, semana 4, 4th week, né? Sexto ano em inglês, né? Do patch 3, vamos terminar então aqui o mês de agosto, né? Terminando aqui com a semana 4, beleza, belezinha? Vamos lá então, vamos a elas então, as atividades, olha, aqui as atividades. Quando falamos em esportes, alguns deles podem ser extremamente parecidos em inglês e português, como estes mostrados abaixo. Number 1, match the columns. Então, relacione as colunas. Então, tem aqui number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Eu coloquei aqui, tá? 6, porque o 6 ficou grudado aqui, ó, tá? Não apareceu 6, vocês podem arrumar aí no patch de vocês, tá? 7, 8, tá? Coloquei esse aqui como 8, 9 e 10, tá bom? Só pra vocês não ficarem perdidos aí. Aí vocês têm aqui, ó, né? Vocês vão relacionar esses números aqui a essas coluninhas aqui, tá bom? O primeiro aqui, ó, karate, karate, tá? Estranho de falar, né? Karate. Basketball, basketball. Cycling, cycling. Handball, handball, handball. Tennis, tennis. Soccer, football. Soccer, football. Golf, golf. Boxing, boxing. Motoring. 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 Or motoring, pode ser também, tá? Motoring. Ping pong, ping pong. Table tennis. Table tennis, tá? Pode ser ping pong ou table tennis, ok? Aí vocês vão relacionar. Bem fácil, né? Tranquilo? Agora, what's your favorite sport? What's your favorite sport? Qual o seu esporte favorito? Você vai responder, então. My favorite sport is... Aí você coloca um deles aí, tá bom? Se não tiver aqui, você pode colocar outra coisa, tá? Por exemplo, é vôlei, né? Vôleibol, né? Vôleibol, ok? Three. Lembra daquelas especificidades da língua que falamos no início do material? Você sabe qual é a diferença entre soccer, football e American football, tá? Então, coloque aí o que você sabe, tá? Resposta pessoal. Se você sabe a diferença dessas palavras aí, o que é soccer, o que tem football e o que tem American football, ok? Veja que aprender a língua inglesa é fácil, pois ela e a língua portuguesa possuem muitas palavras parecidas, as quais chamamos de cognatas. Possuem grafias iguais ou semelhantes e o mesmo significado. Porém, coitado, há palavras do inglês muito parecidas com as da língua portuguesa, que não têm o mesmo significado e, por isso, são chamadas de falsos cognatas. Também há várias palavras que estão presentes em nosso dia a dia e que já sabemos o significado, por serem usadas por nós em diferentes momentos, tá? Esse tem aqui, deveria ter um acentinho circunflexo aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Número 4. Let's practice the writing skills, verb to be. Use it in the affirmative, negative, interrogative sentences and other verbs we studied this month. Então, vamos praticar as habilidades de escrita, o verbo to be, né? Usá-lo na afirmativa, negativa, interrogativa e outros verbos que nós estudamos este mês. Look at the text about messy and write about you. Né? Então, vocês vão lembrar, lembram lá na outra semana, na semana 3, se não me engano, que nós vimos sobre o Lionel Messi, né? Sobre o Messi e estava contando sobre a vida dele lá. Então, você pode pegar aquele texto como base e escrever sobre você, tá? Sobre você. Está vendo a mãozinha pontânea? Sobre você, tá? O que você vai fazer? Conte seu nome, sua idade, de onde você é, onde você mora, com quem você mora. Ai, mora com meu pai, mora com minha mãe, mora só com minha mãe, mora só com meu pai, mora com minha avó, né? Com quem você mora. O que você gosta de fazer, né? Pode até falar do esporte ali, né? O antigo estuda, faz as frutas que você gosta. Se pratica algum esporte, se tem irmãos e irmãs, se tem outras informações que podem ser dadas usando como referência os conteúdos deste material. Não se preocupe em ir além do que você aprendeu, tá? Escrever isso em inglês, tá, gente? Se não pega e escreve em português. Não é. É para escrever em inglês. Pegando como base os textos das coisas que nós já vimos até então. Tá? Na semana 1, na semana 2, na semana 3 e aqui também na semana 4. Beleza? B. Write a text about Gisele Bündchen and his husband, Tom Brady, the football player. Então escreva um texto sobre a Gisele Bündchen e o marido dela, o Tom Brady, que é jogador de futebol americano. Tá bom? Aí você vai escrever um texto assim e fazer um resumindo, porque aqui está falando, né? Thomas Edward Patrick, Tom Brady Jr., San Mateo, Califórnia, 13 de agosto de 1977. Aqui escreveram até em português, né? É um jogador de futebol americano que atua como quarterback pela Tampa Bay Buccaneers na National Football League, NFL, né? Que é a liga de futebol americano, né? Depois de jogar futebol americano universitário da Universidade de Michigan, Brady, foi selecionado pelo New England Patriots na sexta rodada do draft de 2000 da NFL. Time que viria a defender por quase 20 anos. Além de ser considerado um dos maiores jogadores de futebol americano da história, Brady é também uma celebridade popular nos Estados Unidos. Então ele é o marido da Gisele Bündchen, né? Gisele Bündchen, Horizontina, 3 de maio, ou 3 de maio, não tem dia esse 3 de maio aí, 20 de julho que vocês vão entender, porque ficou um negócio esquisito aí, né? É uma supermodelo, filantropa, ativista ambiental e empresária brasileira. Desde 2004, esteve entre as modelos mais limpadas do mundo e a partir de 2007, tornou-se a mulher mais rica do setor de entretenimento. Em 2012, ela ficou em primeiro lugar na lista dos modelos mais limpadas da Forbes. Em 2014, ela foi listada como a 89ª mulher mais influente do mundo pela mesma revista. Então, a partir dessa pequena biografia dos dois, conte um pouco sobre eles, a idade de cada um deles, de onde são, onde moram, qual a profissão deles, se eles são famosos, se são ricos, se são felizes e elegantes nesta foto, né? E outras informações que podem ser dadas usando como referência os conteúdos deste material. Não se preocupe em além do que você aprendeu, tá certo? Então, o que que acontece? É pra você escrever também, do mesmo jeito que tinha que escrever sobre você, vocês vão, de acordo com essas informações também, escrever em inglês, né? Um resuminho aí da vida dos dois, tá? Da história dos dois, da biografia dos dois. Tranquilo, gente? Terminamos aqui, semana 4, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like, né? Sempre, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Be safe, be at home, né? Fiquem seguros, fiquem em casa. Take care of your parents, né? Cuidando dos pais de vocês, né? Do mesmo jeito que eles cuidam de vocês também. Tô morrendo de saudades, né? Tô morrendo de vontade de encontrar todos pessoalmente. E a gente se vê no próximo material, no TEDx4. Ok? Bye, bye, guys. See you!